Alô, meu Nordeste! A moeda corrente é o Gonzaga De repente o cordel vira jornal A bandeira do país já vem cortada E então vai pendurada balançando no varal Quando o Júnior chega no sertão E aí? A fogueira esquenta o coração Ai, que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira o país, o país do São João Oferecimento Invicto Cuide bem das suas roupas Invictualize.com Skin, do jeito que o povo gosta Trident Fresh Refresque sua vibe Vitarela O sabor mais gostoso do São João E Neutrox, a receita de uma hidratação poderosa Vem cá, do jeito que o povo gosta do mundo é o plano de asalto O mundo é o plano de asalto